Decisões do grupo, mano, como é que rola? Tipo, você tem uma ideia, você reúne com os três e vocês debatem, como é que é essa convivência? Porque sempre passou a ser uma ótima harmonia, é perfeito o Alcubo, entendeu? Pode ter as pequenas desavenças, mas é perfeito o Alcubo. É, a gente tem uma filosofia, roupa sua se lava em casa, né? Sim. Boa. Não tem essa? Assim tem que ser, podia sair brigado, não olhar pra cada outro, mas ninguém tem nada a ver com a nossa vida. Oh, meu Deus do céu. Ó, daqui a... Mano, a gente teve uma, o Alcubo, vamos colocar... Mano, como foi a entrada da Kelly, cara? Então, a Kelly, desde o primeiro show, ela tá com a gente. Só que a Kelly não fazia parte do Alcubo. Sim. Ela fez parte do Alcubo desde o primeiro show. Entrou no palco, ela ficou um ano, assim, então... Aí ela fez parte do Alcubo artisticamente. Depois ela entrou na empresa, como uma das acionistas da empresa. Sim. Certo? E aí a empresa depois não rolou, por algumas divergências de ideias, algumas coisas. A gente vai amadurecendo, tudo é novo e tal. Aí a gente vai, mano, é normal. É um casamento normal. Ó, vamos tentar mudar o plano, como é que fica melhor pra gente continuar esse casamento. Toda hora tem que fazer a DR, entendeu? Então, tem problemas pessoais, tem problemas profissionais. O DVD nos desgastou muito, tá ligado? Desgastou emocionalmente. Então, a gente... Aí, aí o que acontece? Vamos mandar pra uma outra produtora cuidar da gente. Uma outra... Passamos por várias outras aí. Só que a parte artística sempre é definida pros quatro. Entendeu? Sempre é definida pros quatro. E aí... E aí a gente sempre teve uma harmonia, muita sintonia nas coisas, tá ligado? Quando a gente vai falar um clipe, parece que cada um já sabe um pedaço do clipe que vai fazer. É uma coisa... 18 anos juntos, né, mano? Sim, sim, sim. E aí todos opinam. Todos tem o mesmo peso, a mesma medida. Só que aí, na parte jurídica, na parte empresarial, o que acontece? Eu resolvi assumir o Alcubo, juridicamente. Entendeu? Eu sempre fiz algumas coisas, sempre ter essa via de vendedor. Porque, mano, o boi só engorda com o olho do dono, mano. Ninguém vai cuidar do seu filho igual você. Tá ligado? Você coloca na creche, ninguém vai cuidar. Vai lá, mano. E aí o que acontece? Eu, como já tinha essa parada e tal, tentei abrir uma loja lá na galeria. A loja fali. Tem nem um pouco culpa da loja. A Avenida, uma baita de uma loja. Mano, mas o shopping é uma porcaria. O shopping lá... Pode crer, você tinha falado. Entendeu? Do Cantareira e tal. Eu queria até sair fora dessa parada. Mas, mano, tá na veia, tá ligado? E aí eu troquei ideia com o grupo e falei, ó, mano, eu vou sair do CNPJ. Vocês querem ficar com o CNPJ ou eu fico com o CNPJ? Se não, eu abro meu CNPJ e vou continuar... Vou começar a produzir eventos culturais. Que eu já fazia isso. Já tinha uma pegada disso aí. Vou voltar com isso e vou ficar focado. Só como não quiser vir comigo ou quiser ir com outra produtora, não tem problema. Normal. Eu faço um papel artístico, mas eu vou colocar outros artistas e eu vou fazer outras paradas. Tanto que hoje eu não trabalho só com o Alcubo. Lógico. O Alcubo, né, mano? Coração, né? Pá. Mas, mano, tá bom o coração? Aí, mano, isso aqui, mano, Tom Carfe, Dexter, Preto no Branco. Eu vou ficar um pouquinho mais longe. Meu Deus do céu. Vou dar uma torcidinha no cabo. É. Preto no Branco. Aí. É. Mano, Sampa Crew, Rashid. Então, a produtora produz tudo que... Por exemplo, se eu tenho um projeto, o cara me dá esse projeto aí pra poder eu executar, eu executo. Mas eu acho um equilíbrio dos artistas pra não quebrar aquilo que eu acredito, tá ligado? Sim. Não tem essa coisa de religião, mas essa coisa de filosofia de vida, tá ligado? Eu não quero mostrar pra alguém uma coisa que eu não vivo, tá ligado? Entendeu? Eu não quero falar pra alguém uma coisa que eu não vou viver, sendo que eu já saí de uma situação tão difícil que tava me levando pro buraco, tá ligado? E hoje eu quero ver vida sendo salva. Mano, se não for complicar, ou se não for ajudar, também não atrapalha. Seja um entretenimento. Então eu acho equilíbrio, tá ligado? Então, e aí eu já fiz diversos eventos culturais e tal, e eventos que a produtora promove, e a Ocubu é artista exclusivo da Apert Play Music. Sim. Entendeu? E agora eu tô com a Jéssica, aí tô com outros projetos com o canal, e assim a gente vai trabalhando. Sim, 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 sim. E eu sou o CEO da Apert Play. Eu sou o CEO da Apert Play.